Muito bem, o replay está de volta já já, Copa do Brasil com o Náutico Vechame lá do Clube Náutico Capo Baribe. Antes, hora de gols aqui no replay, gols da Liga dos Campeões da Europa. O time francês saiu na frente com o argentino Pastore. Messi estava no banco por causa de uma contusão sofrida no primeiro jogo. Com o time ameaçado, o camisa 10 entrou em campo e iniciou a jogada, que acabou com o gol de Pedro. Um a um. Com dois empates, o Barcelona se classificou para a semifinal, porque marcou mais gols fora de casa. O Bayern de Munique eliminou a Juventus. Mesmo jogando na Itália, o time alemão mandou no jogo e venceu com gols do croata Mandzuk e do peruano Claudio Pizarro. E é da Liga dos Campeões para a Copa do Brasil. Vem comigo para mostrar aqui o Náutico, que foi até Goiás, sofreu diante do craque. Vamos ver os lances. Começando com o pênalti aí. Pantico bate no cantinho. O pênalti foi feito pelo Auremi. E aí o Pantico chutou no canto para fazer. Craque 1 a 0. Aí Pantico de novo, contra-ataque rápido, uma bola rolada do lado. E ele fuzila a meta do Náutico, fazendo 2 a 0 para a equipe do craque. Agora, olha o que aconteceu. O goleiro Felipe sai mal na bola. Uma bola que o atacante chuta errado, a bola subiu. Bate no Felipe e entra. O terceiro gol 3 a 0. E aí o gol do Náutico, gol que diminuiu. Pode ser um gol importante aí, né? O Alcide, zagueiro. Martinez desviou de cabeça a falta e ele fez. A bola entrou sim, passou, ficou no meio das pernas do goleiro. E o Náutico acabou diminuindo. Um gol importante porque deixa o Náutico em condição de até, vencendo por 2 a 0 nos aflitos no próximo jogo, garantir passagem de fase na Copa do Brasil. O jogo de volta contra o Craque na próxima quinta-feira no estádio dos aflitos. O time ao Virrublo, como já falei aqui, vencendo por 2 a 0, vai garantir vaga. Vitória por 3 a 1 leva a partida para os tiros livres da marca do pênalti. E qualquer empate da Craque na próxima fase, depois dessa vitória. Tá certo? Mais novidades para você no nosso Twitter, arroba replay TV Jornal e no blog do torcedor.com.br. Tudo que é bom, merece replay. Até amanhã. E aí E aí Obrigado.